Música Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um tucano, ia ia oh O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um leão, ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha umas letras, ia ia oh O tim corria pra cá, o tim corria pra lá O tim corria pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um elefante, ia ia oh O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um hipopótamo, ia ia oh A Thay nadava pra cá, a Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado, ia oh Ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha uma macaca, ia ia oh A Nina pulava pra cá, a Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um caranguejo, ia ia oh O Guga andava pra cá, o Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia oh Inscreva-se em nosso canal Mili, milha e beijos pra você Gira a milha e no safari, ia oh Gira a milha e no safari, ia oh Sobe e desce na palma da mão Gira a milha e no safari, ia oh Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a Gira a milha e você dança muito mais Olha só, a milha e vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, gira, gira a milha e sobe e desce na palma da mão Gira, gira, gira a milha e bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a Gira a milha e você dança muito mais Olha só, a milha e vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, gira, gira a milha e sobe e desce na palma da mão Gira, gira, gira a milha e bate o pé Três vezes no chão Gira, gira, gira a milha e sobe e desce na palma da mão Gira, gira, gira a milha e bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a Gira a milha e você dança muito mais Olha só, a milha e vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, gira, gira a milha e Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha a pista Olhe o poste Olha o poste Olha o poste Olhe o poste Não é de borracha Olha a pista Atenção, vai bater, vai bater Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Meu cachorro, meu cachorro Meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e pra sempre vai ser Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Gira, amile seus bichinhos Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Gira, amile, vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira, amile, juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Um segredo vou te contar Com Gira, amile, vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira, amile, vem dançar Com a Gira, amile, juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre E vamos ser O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a perneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã Será uma banana Ou será uma maçã Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira Me livre a mamãe Pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora De comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijama colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar Ah A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Olá, Mili Amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili é muito legal Mili, Mili, beijos Cabeça, ovos, gilipé, gilipé Cabeça, ovos, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ovos, gilipé, gilipé Agora sem cabeça Vamos lá Ombro, gilipé, gilipé Ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gilipé, gilipé Agora sem cabeça e nem ombro Gilipé, gilipé Gilipé, gilipé Gilipé, gilipé Ombro, gilipé Gilipé, gilipé Gilipé, gilipé Agora sem cabeça Ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos Gilipé, gilipé Agora sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Now let's bring everything back! Head shoulders, knees and toes, knees and toes Head shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head Head shoulders, knees and toes, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Nades, no toes, no toes Nades, no toes, no toes, no��는 head and shoulders Nades, no toes, no toes Nades, no toes, no toes Eyes and mouth and ears and nose Nades, no toes, no Goodness, no toes Nades, no toes, noelson Ravensa Toes, no toes Toes, toes, eyes and mouth and ears and arms Toes, toes, now without your head, your shoulders, your knees and your toes Eyes and mouth and ears and arms Now let's bring everything back Hands, shoulders, knees and toes, knees and toes Hands, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and ears Hands, shoulders, knees and toes, knees and toes Hands, shoulders, knees and toes Muita coisa para aprender A giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da giramile Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopótamo e o tucão A giramile tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Um a uê, um a uê, um a uê Um a uê, um a uê Vamos juntos para a selva giramilha e encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver, encanta coisa para aprender A giramilha e o moço é pra você, vamos lá eu e você Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Inscreva-se em nosso canal